Percussão, cordas, som, palavras. É magia, qualquer coisa está no ar. Apesar de não falar, tem um que que extasia. Sem saber porquê apetece tentar aquele vape já. Ai, o amor, gostas dela, sabes bem. E vai tudo correr bem, olha bem nos seus olhos. Sem ter o que falar, porque não beijar aquele vai beijar. Cante comigo. Xalalalalala, és capaz de tímido, rapaz, fará será o final. Xalalalalala, querem ver que não vai dar tão bem. Ai, Cristo, acaba mal. Xalalala, querem ver que não vai dar tão bem. Não é mais ou a flor do ar. O melhor será beijar, tem de ser agora. É que sem falar não se pode explicar aquele vai beijar. Xalalalalala, a corrente agora é imprensa, aquele vai beijar. Xalalalalala, vai viver com o que vai se esconder, aquele vai beijar. Xalalalalala, talha a mão e ouve a canção, só que vai beijar. Xalalalalala, o que vai se esconder, é bom amar alguém, aquele vai beijar. Aquele vai beijar, aquele vai beijar. Aquele vai beijar, aquele vai beijar. Aquele vai beijar. Aquele vai beijar.